Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakesport e pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo E começamos agora, velho, mais um vídeo de Fortnite aqui do canal E hoje eu tô muito animado em anunciar pra vocês que o primeiro evento da Saison 9 está prestes a acontecer, exatamente! Então bora procurar um jogo, no meio da partida a gente conversa melhor sobre isso Bora lá então, velho, prepara o coração, porque hoje eu quero aqui com vocês aqui na Via do Varejo Em busca de não só mais uma mega vitória aqui no Fortnite, mas principalmente de conversar com vocês A respeito do primeiríssimo evento ao vivo, que vai rolar aqui na oitava, na nona temporada do Fortnite, beleza? Eu tô com a impressão que tem uma galera aqui comigo Aí o meu Google Lago, e aí meu lindão? Tá esse cara que vai morrer, não é possível Se ele acertasse um tiro em mim eu ia ficar muito chateado E tem um cara querendo entrar aqui na parte de baixo da casa Só que eu não sei exatamente onde que ele tem fiado Hello, hello meu parceiro, dá cara aí seu vacilão Cadê o cara, mano? Que bodega Aham! Beleza! O cara morreu e o nosso problema foi oficialmente resolvido Então vamos dar um pulo rapidinho Ali embaixo do carro E assim que a gente limpa a cidade, como de padrão A gente volta a conversar sobre as nossas teorias, fechou? Pô, não é possível que não vai ter um escudo, velho Ô, balozinho! Por favor! Tá! Eu não vou reclamar, porque a bala de sniper tá em dia E eu tô doido pra dar uns peitos ali quando a força da galera, só que tipo É meio preocupante jogar sem escudo E meu parceiro, se por acaso você ainda não é inscrito aqui no canal Eu te convido a se inscrever e ajudar pra caramba E você vai receber todos os próximos vídeos que eu postar Ai, tem um cara aqui na frente, velho É sacanagem, matou ele, velho? Ó, você tem um belo tiro Calma aí Ai, believe I can fly Cadê o cara? Shazam! Ela já tomeu o parça Tá, gente acertou o tiro de sniper no cara, só que infelizmente não foi headshot E rifle de caça, se eu não for HS Ele não dá em nada, tá? É uma porcaria Deixa eu quebrar isso aqui rapidinho Por favor, vem escuda o drop, caramba Dropa um ajudinho aí, rapaz Ai, mentira, velho! Mas calendária! Olha só, aí foi muita cagada Aí foi tipo, uma cagada absurda, eu tô chocado Deixa eu invadir a casa rapidinho Porque pelo que parece que embaixo tem um baú Eu só preciso de alguma coisa e um escudo, velho Não é possível que não veja escudo nenhum, mano Eu tô chocado, tá? E tem um carinha louquinho pra ruxar na gente pra ajudar Ahá! Ahá! Tu não vai correr, meu parça O cara desceu, velho? Mentira O cara tá aqui, velho Que cagaço, mano Na moral da cara, isso é abusado O cara tinha escudo Tá, por essa eu não esperava, tá? Na minha cabeça O rapaz tinha descido Só que ele veio pra parte de cima Sem eu acabar percebendo Tu tem escudo? Cadê o loot dele? Mano, aonde que o loot do rapaz foi parar que eu não tô vendo? Ahá! Calma lá que ele dropou, mas na época silenciada Não é escudo, mas tá valendo, tá bom? Eu imagino que vocês devem estar percebendo Que nesse vídeo eu não tô falando de uma forma muito alvoroçada Tô falando mais calminho, mais baixo Isso tá rolando porque hoje eu não acordei me sentindo muito bem Eu tô meio zoado Então eu vou tentar fazer esse vídeo Com um pouquinho mais tranquilidade Do que eu costumo fazer Tá, aqui na frente tem um cara Calma aí A gente prendeu ele Problema resolvido Desde que eu consiga matar o rapaz Maravilha O cara, infelizmente, também não tinha escudo Mas ele dropou uma 12 roxa Ah, ele tinha escudo sim Beleza, velho Ô, meu parça Aí você foi humildar, tá? E aqui na parte de baixo Tem mais um baú Que vai vir um glube-glube É, esquece Mas não, vou reclamar A gente tá muito bem nesse jogo E eu acho que vale a pena A gente tá levando a Buggy Wug Isso porque eu tô apaixonado Por essa granada, velho Mano, a impressão tem um cara aqui dentro Tá bom, eu não faço a menor ideia Onde ele tá enfiado Mas eu quero aproveitar Ai, tá aqui perto Eu tô ouvindo barulho, rapaz Eu tô com a impressão Que ele vai dar cara aqui em cima, tá? Toma essa Ai, tu não tem coisa, velho Aí tu zoou, né, mano? Mentira, o cara quase me matou, bodega Quando eu falei você não tem coisa Eu tava me referindo ao escudo Só que o rapaz, infelizmente Acabou arrancando minha vida inteira Isso, obviamente Não estava no planejado Só que eu não tô nem aí A gente matou ele E é isso que interessa Deixa eu abrir o bowl aqui primeiro Que vai vir um glube-glube Aham Tá, não veio o glube-glube Mas veio o mini-shield Esse é formidável Eu tô muito feliz agora Caramba, que cagada, velho Então agora que a gente já limpou a cidade Bora meter o padrão aqui Caramba, beleza Calma lá que achamos o final de 50 É, disso que eu tô falando Essa partida tá ganha já, tá? E ali na frente, inclusive Tem uma granada Ai, eu vou ter que levar Por mais que eu seja apaixonado Pela granada Boogie Woogie Eu ainda prefiro A bomba sombria Eu acho que Ela me dá um pouquinho mais segurança Pra tá fugindo Caso alguém arranque toda a minha vida Tá bom? Da onde veio isso? Hello, hello Tem o cara aqui, velho Que bonitinho E aí, meu parça Como que vai, rapaz? Tá, isso aqui Obviamente deu errado Que a minha intenção era trolar ele Só que não aconteceu Da maneira como eu tava esperando, tá? Meu parceiro Se o teu editado morre, velho Você tá botando uma trap? Aonde? Mano, o rapaz Tá tentando meter o pé pra gente Só que eu não sou dirigenciado Aham Tá, esse cara foi muito Safado agora O cara me deu um olé, mano Na moral Tá bom, pelo menos a gente matou ele Deixa eu rapidinho quebrar a trap Pra não morrer pra ela E o cara não dropou Absolutamente nada que eu precisasse Ele nem tinha muito material Tá, ele tava meio fuleiro E agora que a partida Deu uma acalmada Eu quero conversar com vocês Sobre a teoria Que eu havia mencionado No início do vídeo No final da temporada 8 Durante o evento do vulcão Um meteoro atingiu o pico polar E justamente por isso O iceberg ficou completamente rachado E tava rolando várias especulações Que ele ia acabar se quebrando No meio da partida Vamos combinar que essa região Congelada do mapa Já enjoou faz tempo, tá bom? E ninguém cai lá no pico polar Ainda mais depois do desaparecimento Do rei do gelo Então digamos que já tava na hora Dessa parte do mapa Ser completamente reformulada E agora olha só Coincidentemente Um tremor Seguido de um baita barulhão Começou a rolar lá no pico polar E pela frequência E pela intensidade dos tremores Tudo indica que é questão de tempo Pro pico polar desabar Na moral Isso vai ser muito irado E quando isso for acontecer Eu vou tentar trazer pra vocês Uma live ao vivo aqui no YouTube Pra vocês acompanharem A gente tá comigo, fechou? Mano, não é impressão Eu tenho um cara nessa rampa Ai caramba, que bodega Quem que faz uma rampa dessa, velho? Ô meu parça Pra te derrubar É dois tocos Só pra avisar, tá? Tá, ele vai tentar pegar o high ground Não que eu me importe muito com isso Porque eu posso muito bem aproveitar Pra usar a bomba de fumaça Ai, eu gastei todo o material Aham! Aham! Beleza! Toma essa, rapaz! Não se mete comigo, caramba! Tá, eu quase morri, tá? Eu percebi muito bem isso Ele arrancou uma boa parcela da minha vida Mas o importante é que a gente matou ele E ele acabou dropando Um pouquinho de material pra gente Na verdade ele tinha material pra um caramba Você é oficialmente meu herói, velho E nessa altura do campeonato Acho que vale mais a pena Eu abandonar a escarlindária E tá levando o tambor Porque ele funciona melhor A quantidade de distância E fala sério A gente tem uma arma pesada É tudo que eu preciso pra matar a galera de longe O problema agora é a minha vida, velho Eu tô muito ferrado Eu nem vou me meter com esse cara da bola de hamster Ei, meu parça Pode meter o pé, velho Eu não ligo pra ti não, tá? Ai, mas o cara... Ai, budé O cara liga pra mim Eu não ligo pra ele Mas o cara liga pra mim Daí é um problema Aí não tem muito o que fazer Ah, tá, coitado Derruba ele, Flakes Beleza, menos mal Vamos segurar rapidinho O cara perdeu um pouco de vida de queda E o cara vai tentar me derrubar, tá? Isso não é novidade pra ninguém O que dá pra fazer é o seguinte Quebrou Aham, o cara é esperto Ô, meu parça Eu não tô nem aí pra ti, velho Eu só vou meter o pé E tentar pegar essa fogueirinha rapidinho Ai, o cara vai vir pra cima Em pressão minha Beleza Não tem problema Eu só preciso acender a fogueira, velho Acender a fogueira, beleza Problema resolvido Calma lá Mano, eu ainda vou matar esse cara É só isso que eu tô falando Eu vou matar ele Ele vai se ferrar Se cura, Flakes Aproveita A gente se curou Menos mal E só pra deixar claro Eu tenho o plano perfeito Pra meter o pé daqui, tá? O cara nem vai perceber Isso que eu tô falando Shazam! I believe I can fly Caramba, o que que tá rolando ali no canto, velho? Que bodega é essa, meu parça? Só deixa eu me curar rapidinho Antes que dê zebra E eu vou matar esse cara, velho Escuta o que eu tô falando Calma aí Shazam de volta Bora meter o pé daqui O mais rápido possível Esse cara tá louco pra me pegar Só que isso não vai acontecer Caramba, que desespero Eu tô muito nervoso A minha sorte é que eu tô bem de material Caso contrário, a gente ia morrer na certa Deixa eu aproveitar rapidinho Só pra pegar uns cogumelos E eu não sei se o cara tá vindo Pela parte de baixo Mas eu acho que ele tá vindo Pelo topo da cratera, tá? Deixa eu rapidinho pegar a bola de rama E ser daquele cara lá da frente Que tá lá em cima do morro Foi o tapado que tava brigando comigo Ai, beleza Calma lá Oh, aí não, né, velho? Aí você sacaneou, pô Aham Era tu mesmo, né, meu parceiro? Era tu mesmo que tava querendo me matar Uns minutos atrás Toma essa bala na força, caramba Eu tô me sentindo realizado Tá bom? Eu tô me sentindo realizado De poder se vingar desse tapado Eu falei que ia matar ele, velho Eu não falei em que momento isso ia acontecer Mas eu matei ele Assim como eu havia prometido Ai, não, né, velho? Na moral É pra ferrar, bicho Tá todo mundo querendo pegar no high ground, caramba Tá todo mundo querendo se meter comigo Que bodega Toma essa bala, meu parça Dá cara de novo Eu quero ver se tem coragem, meu lindão Ai, o cara vai morrer de queda Aí, galera A safe zone começou a andar Esse é o momento perfeito Pra gente começar a levar as coisas pra casa Bora começar a meter o pé ligeirinho E vai todo mundo começar a avançar na safe Calma aí Vamos pegar o high de volta Pelo menos a gente tá aqui no topo Isso é vantagem nossa Tu não vai pegar no high ground, seu safado Mano, isso tá parecendo uma screen O que que tá acontecendo? Aquele cara morreu Meu parceiro, cuidado com o high ground Olha pra cima E tem mais uma galera aqui na parte de baixo Todo mundo nas box Isso parece muito uma screen Eu vou descer aqui rapidinho Porque eu acho que compensa mais Esse cara quase morreu pra gente Calma lá Calma lá que eu vou te pegar, velho Não, não, não Não atira de bazuca Beleza Se ele atirasse de bazuca Eu ia ficar muito bolado com ele E a impressão tem um cara de bola de hamster Onde que que tu tá indo, meu parceirão? O que que tu tá fazendo na tua vida, velho? Larga essa bola de hamster, seu covarde Esse cara vai morrer pra gente também Só tem mais dois caras vivos Beleza Pulou Acertou o tiro Acertou o tiro Acertou o tiro Maravilha Toma essa Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Tamo junto Abraço do Flix E fui, velho Tchau, tchau, tá? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.